Mas tu considera, voltando a falar de música, tu considera que a tua música ainda se enquadra no sertanejo? Porque eu já vi você transitando por várias paradas, tá legal? Eu acho legal, inclusive. É só... O que que tu pensa disso? Eu acho que, cara, o que que é sertanejo hoje? É, exato. Quem é sertanejo hoje? Eu deixo essa pergunta aí pra quem tá vendo. Tipo, quem que usa fivela, chapéu, bota, quem que faz música de moda de viola, isso é sertanejo, né? Quem que fala do campo nas músicas, quem fala da vida no campo, quem valoriza o trabalhador rural hoje nas músicas, como o Chitão fez, como o Tonique Tinoco fazia. Hoje em dia, a música sertaneja é como a gente tava falando, ela é uma música pop. Ela fala de amor, ela fala de casos que o funk fala, ela fala de casos que o pagode fala, que o pop fala. Aí você vai falar, ah, não, mas o arranjo, o arranjo, a produção musical. Hoje a gente vê músicas que são bachatas, explodidas, e se enquadram em música sertaneja. Bachata é o ritmo dominicano, república dominicana. Hoje a gente vê, sei lá, a Sorria, por exemplo, ela tem uma pegada do reggaeton latino. Mas ela é uma música que foi feita por um cara que tem essência sertaneja, que fui eu. A melodia dela é sertaneja, você transformar ela num batidão de uma vaneira e meter uma sanfona. Cara, é uma música sertaneja, normal. Então é muito difícil hoje a gente enquadrar em categorias o que é sertanejo e o que não é. Cara, eu sou um cara de Campo Grande, sou do Mato Grosso do Sul. A música que você perguntar pra mim, da história da música sertaneja, eu vou saber cantar pra você. Vou saber e eu aposto que muitos, muitos artistas estourados hoje da música sertaneja. Se você for perguntar pro cara, o cara não conhece músicas da história da música sertaneja, que trouxeram a gente onde a gente tá hoje. Os caras não vão saber. Então eu sou um cara sertanejo até o talo. Demais. Eu nasci sertanejo, eu vou morrer sertanejo. A minha essência, eu gosto de fazenda, eu gosto de pescar. Eu piso no chão de terra com gosto, sabe? Isso me faz bem. O Brasil nasceu aí e eu consigo entender essa alma, sabe? Essa força, eu consigo trazer isso pra minha música. Mas a gente pega influências de coisas que a gente gosta de ouvir. Do reggaeton, sou viciado em reggaeton, sou viciado em música latina. Ah, eu gostei de uma nuância aqui que um pop tá fazendo, vou pôr aqui na minha música. E foda-se. Foda-se. E foi assim desde o começo. Meteoro, ela é um pop rock, cara. Você vai ver ela... É um BPM, um ritmo do pop rock, assim. Isso talvez seja o sertanejo transcendendo pra modernidade, né? Exatamente. E você me pergunta, por que o sertanejo é tão forte até os dias de hoje? Porque ele sempre evoluiu, cara. Ele nunca caiu no tradicionalismo besta que alguns estilos caíram. No puritanismo da coisa. Ah, não, não. Isso não é. Então não vamos gravar. Ah, não vou trazer esse cara de outro estilo aqui não, porque eu sou... Eu visto a minha camisa do meu estilo. Cara, só tem a se fuder. Só tem a se fuder. Abre o ouvido um conselho que eu dou pra esses caras que ficam falando... Ai, não é sertanejo. O sertanejo é bom os modão. Vai escutar os modão então, cara. Grava um modão pra ver se explode hoje. Não explode. Mas tem um monte aí, dá pra você ouvir, pô. Ah, pô. É, pô. Já tem. Então escuta lá, né? Lá de trás. Não há anos de modões e modões sendo lançados. Cara, se depender de mim, cara, foi assim na primeira música que eu fiz sucesso, que foi a Meteora. E vai continuar sendo. Cada música que eu lançar, vocês não vão saber o que vai vir. Tu já pensou em fazer um negócio... Vai vir sempre um trem novo. Um trem de inovação, porque essa é a minha filosofia de vida. Eu quero fazer história. Eu acho que é isso que te meteu no topo, cara. Quero marcar o meu nome na história, cara. É isso aí. Já pensou em fazer um trap? Um trap? Cara, eu tenho música trap. Eu tenho uma música incrível no trap, cara. Sério? Eu fiz, eu fiz. E ela tem uma melodia sertaneja, assim. Então dá uma combinação dos toques. Mas lançou? Não, ainda não. Caralho! Da hora, não. Ih, legal, cara. Tá aqui. Já mandou a meia-noite às seis. É sexy, assim. Puta, é foda. Gostei. Da hora. Eu gosto muito de trap. Eu perguntei nessa caralho, mas da hora, mano. Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Obrigado.